Dolores Aveiro, mais uma preocupação operado hoje na Madeira. O clã Aveiro tem passado por vários momentos menos bons nos últimos tempos. Agora, parece ter sido a saúde de José Andrade, o companheiro de Dolores Aveiro, a pregar um susto à família de Cristiano Ronaldo. O ex-GNR, de 70 anos, que namora com Dolores Aveiro, de 67, será, hoje, submetido a uma cirurgia no Hospital Particular da Madeira. Segundo avançou um correio da manhã. Ainda que não sejam adiantados muitos detalhes clínicos da operação a que Andrade será submetido. A publicação adianta não se tratar de uma intervenção complexa, mas que ainda assim inspira cuidados. A mãe de Cristiano Ronaldo mantém um relacionamento com José Andrade desde 2006.